Como é que eu faço pra botar assim, não correu mesmo? Vou filmar aqui o lance, depois passo depois Tá entrando aí Entrou aí? Peraí Ah, que saco É, não Tem que pegar ela pelo rabo Tá aqui, presta Tá, aqui vai Aqui no do Paulinho 7 5 6 6 3 Ah, o gol do que? Quase, hein? É estranho esse Ó, ó Ó Gol Pum Tá ligando? É O que que houve com o guri do Cruzeiro? Tá Tá, o teu tá aqui Tá O teu tá aqui Cê tá lá 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 Cê tá lá